Fazer o enxoval de um neném que tá pra chegar é uma das fases mais gostosas da nossa vida, seja porque ele tá dentro da sua barriga, né? Ou da sua esposa, ou da tua filha, ou da tua irmã, enfim. Um bebê que vem ao mundo é sempre uma criaturinha rodeada de todos os melhores carinhos. E é verbindo e tem uma linha, gente, que é uma coisa maravilhosa. Eles que fabricam tudo com aquilo, cuidado com aquele acabamento. Então você faz o quarto todinho, né? Tem papel de parede desse, cômoda... Isso, prateleiras, armários, copa de cama, roupinha... Tudo, pode ser tudo, tudo, tudo. O que você precisa? Olha que bom, gente. Olha, por exemplo, uma cômoda como essa que você tá vendo, né? Essa é a cômoda portofina, tá toda laqueada, né? A cor que o cliente quiser, então pode ser pedido 9. Quatro parcelas de 119. Que maravilha, né? Porque faz toda roupinha, tudo que você precisa, mais uma marinha, só tá... É, sem fazer barulheira. Ó, e não é bom demais? Ô, que coisa boa que é, neném, não é? Olha esse kit básico. Aliás, essa cor laranja, que simpatia, né? Não fica aquele rosinha, amarelinho, azulzinho. É um kit básico, ele é composto com seis peças? Isso. Os protetores, o edredom, o trocador e mais de uma montadinha. Quatro parcelas de R$ 37,50. Um logo dão. Lindíssimo. E esse berço aqui, que também pode ser em várias cores, né? Isso. O berço Roma. Quatro parcelas de R$ 78,00. Só, só. Dentro da zona de Internacional de Segurança, laqueada em todo o diretor, totalmente a toque. Maravilha. Olha, você tá vendo que a loja é um sonho, então vem sonhar aqui, junto com a gente, que teu neném vai chegar como um reizinho. Teodoro Sampaio, 1140, em Pinheiros, junto a Henrique Chalman, esquina com Henrique Chalman, 280-9447, Avenida Moacim, 171, ao lado do Shopping Virapuera, 530068, 7 Rua Padre João Manuel, 732, nos Jardins, 30680030. Certo, Ana? Certo, estamos esperando você. Bem, você vai mais aqui. Tchau, tchau.